ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Suspeitos de matar mulher da guarda municipal de Altazes são presos em área rural do município. Emborba, idosos morrem durante naufrágio de barco no porto da cidade. A campanha quer imunizar mais de 400 mil adolescentes contra o HPV no Amazonas. E na dimplência, cresce o número de jovens endividados no estado. Polícia derruba barracos e retira invasores do corredor ecológico do Mindu. E hoje tem debate com os candidatos ao governo do estado aqui na TV em Tempo e a gente mostra os bastidores ao vivo. O Jornal em Tempo já começou. Olá, boa noite. Foram presos hoje à tarde os suspeitos de matar uma servidora da guarda municipal de Altazes. A dupla invadiu o posto de policiamento ontem à noite. Atirou várias vezes e um outro guarda acabou baleado. O corpo foi trazido para o Instituto Médico Legal em Manaus. Daiane Albuquerque morreu na hora. Ela e um colega também da guarda municipal de Altazes foram baleados dentro do posto de policiamento ostensivo por dois homens que invadiram o local ontem à noite. Já chegaram atirando contra os guardas municipais, então eles foram realmente para executar quem estava ali dentro desse PPO, que é como chamam. Segundo a polícia, os dois atiradores são fugitivos da delegacia de Altazes e foram presos durante uma ação que teve apoio da guarda municipal. Esses guardas municipais parecem que prenderam um dos infratores e nessa fuga agora eles achavam que tinham que acertar conta com esse guarda municipal, mas isso aí cabe à polícia civil realmente dizer o que realmente aconteceu. Os dois suspeitos foram presos hoje à tarde em uma comunidade rural de Altazes e trazidos para Manaus. O caso deixou o sindicato da categoria ainda mais preocupado. A polícia do combate é a polícia militar. A guarda municipal é auxiliar, ela auxilia na prevenção. O Amazonas tem 2.400 guardas municipais. Muitos deles fazem papel de polícia no interior. A guarda municipal de Altazes é a polícia municipal de Altazes, entendeu? É uma guarda municipal atuante que trabalha na prevenção mesmo. Ela já participou de várias prisões, até de fugitivos de cadeia, eles recuperaram. O guarda municipal baleado está internado na UTI do pronto-socorro João Lúcio. Ele passou por uma cirurgia e o estado de saúde é grave. Em Barreirinha, no interior do estado, uma mulher matou o ex-marido depois de ser espancada por ele nessa segunda-feira. Segundo a polícia, os dois já estavam separados, mas o homem não aceitava o término do relacionamento. Ele teria ido até a casa da mulher, onde tiveram uma discussão e durante as agressões ela deu um golpe de faca no peito do ex-companheiro que correu para uma área de mata e morreu. A mulher está internada no hospital de Barreirinha por causa das agressões sofridas. Para a polícia, ela agiu em legítima defesa. Já em Borba, no sul do estado, dois idosos morreram no naufrágio de um barco que estava ancorado no porto do município. A repórter Patrícia de Paula traz as informações para a gente. Pois é, Mariana, o naufrágio aconteceu por volta das 4 horas da manhã desta terça-feira no município de Borba e as vítimas foram os agricultores Manuel Vasconcelos, de 70 anos, e Antônia de Sá, de 80 anos. Os dois ainda conseguiram tirar do barco os produtos que eles haviam comprado e também a família que os acompanhava, mas infelizmente foram vítimas e vieram aí a óbito. Eles estavam no município de Borba porque estavam recebendo o benefício do INSS, mas era necessário que eles passassem o dia no município. Por isso, eles pediram abrigo neste barco e ninguém poderia imaginar que fosse acontecer algo dessa natureza. Ainda no barco, estavam 10 pessoas de uma mesma família, sendo 5 crianças e 2 casais de agricultores e uma prima da família. Os corpos foram retirados por moradores do local. Volto com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Patrícia. Que triste, né? E olha a promotora de justiça, Leda Mara Albuquerque, vai ser a segunda mulher a comandar o Ministério Público do Amazonas. Ela foi a mais votada entre os colegas no pleito realizado nesta segunda-feira. Três nomes foram encaminhados para o governador do estado, que decidiu pela nomeação dela. A posse está marcada para o dia 14 de outubro. Daqui a pouco, taxa de inadimplência aumenta entre os jovens aqui em Manaus. E ainda, vacinação contra a HPV é intensificada na capital. Meninos e meninas precisam ser imunizados. A gente volta já já.